Olá pessoal, sou a Aline Santana e este é mais um Dica Musical, dessa vez te mostrando mesmo, na prática, com uma escada, usando escala, divisão de vozes, beleza? Então olha só, a música, pra você entender, o que nós vamos fazer é essa aqui, ó. Hoje é um dia muito especial. Temos aqui os degraus, tá? Pra mostrar pra vocês que o conceito de abertura de voz é simples. Sim, é simples. Por mais que você observe tantos grupos fazendo aquelas aberturas tortas, com muitas dissonâncias e uma sonoridade louca, doida, o conceito de abertura é simples. Qual é? Primeiro, você tem que eleger a voz da melodia, ok? Qual é a voz da melodia? É a voz que faz entender a música. Hoje é um dia muito especial. A abertura de voz acontece partindo da voz da melodia, ou seja, a pessoa que não estiver cantando a voz da melodia, estiver cantando uma outra voz, é essa pessoa que está abrindo voz. E aqui, nesse caso, nós vamos usar esse intervalo de terça maior, ok? Começando aqui, ó. Esquecendo que é o seguinte, você não pode deixar de assistir o vídeo anterior, tá? O parte 1, pra ter essa sonoridade, tudo que eu tô falando aqui agora, mais esclarecido na tua cabeça, senão você pode ficar perdido. Beleza? Não deixa de assistir o vídeo anterior, não. Vamos lá. Então, primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1... Ok? Terça maior. Alice, sobe três degraus. 1, 2, 3... Beleza? Esse é o 3, esse é o 1. A nota da melodia, a voz da melodia. Hoje é um dia muito especial. 1, 2, 3... Quanto é a voz? Canta a música. Hoje é um dia muito especial. Nós duas. Subindo e descendo. Vamos lá, preparados? 1, 2, 3... E foi. Hoje é um dia muito especial. Mais uma vez. 1, 2, 3... Foi. Hoje é um dia muito especial. Beleza? Já soou diferente. Agora, olha só. Vocês perceberam que a Alice está cantando acima de mim? A abertura que nós fizemos aqui foi dessa forma. Partindo da melodia, abrimos pra cima. Uma sonoridade mais aguda. Um intervalo de terça maior. Agora, a Alice vai se manter no 3 e eu vou subir. Então, a Alice está acima de mim no 3. Eu vou subir uma oitava da minha nota de partida. Eu sou um... Um... Eu vou subir pro oito. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8... Pra cantar a mesma música. Tá? Você canta o 3 ali. E eu canto o oito. Vou ver qual a sonoridade agora. 1, 2, 3... Você sabe o 3? Sim. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Sim. Hoje é um dia muito especial. Não. Hoje é um dia... 1, 2... Vem subindo, tá? Vem subindo. 1, 2, 3... Olha a diferença de sonoridade mais uma vez. 1, 2, 3... Vem. Hoje é um dia muito especial. A sonoridade mudou. Por que a sonoridade mudou? Porque agora o intervalo foi diferente. Antes nós tivemos uma terça maior. Agora, na segunda vez, sexta menor. O que eu fiz aqui? Inverti os intervalos. Quando eu tenho uma terça menor e inverto esse intervalo, uma terça maior e inverto esse intervalo, eu tenho uma sexta menor. Aline, os termos são muito complicados. Mas o conceito é esse aqui, gente. Da escada. Super simples mesmo. Super didático. Pra você que quer aprender divisão de voz. Aline, gostaria de aprender muito mais. Porque um exemplo apenas de intervalo de terça não é suficiente pra toda a realidade do universo musical. Então você precisa adquirir o nosso curso de técnica vocal que tem tantos outros temas, incluindo esse. Divisão de voz. Sempre assim, prático pra você vivenciar a música e resolver na vida real aquilo que você precisa saber de abertura de voz. Beleza? Então, ó. Entre em contato com esse número que tá aí, na descrição do vídeo. Adivira seu curso e não espera mais não. E até o próximo Dica Musical. Tchau, tchau.